Eu acho que é preciso rever, até porque o padrão do Grêmio é Marcelo Groi. E pra tudo que o Grêmio disputa, e o Grêmio tem uma base muito sólida, e a tendência de que siga disputando, precisa sentar, conversar e rever essa posição. Guerrinha, como é que fica a situação para o Rio de Janeiro no dia 23, depois do 1 a 1 de ontem, Guerra? Preta. Preta. Eu me enganei ontem, achei que o Flamengo ia sofrer, falei aqui. O Grêmio teve uma hora de jogo que tinha 23% de pós-tebol. Chegou a ter quase 80, né? 77. O grande problema que o Grêmio enfrentou ontem não foi a falta do lateral direito do Mago, foi o Flamengo. Joga mais do que o Grêmio. O time joga mais do que o Grêmio, joga mais do que qualquer time brasileiro ele joga. Ele tem um jogador que ninguém tem, Gerson. Ninguém tem. Botou o jogo no bolso, não terminou com o jogo, fez o que quis dentro do campo. Desarmou, armou, correu, abriu pelo lado, serviu, fez o horror. Esse cara não está na seleção. Mas eu acho que em seguida vai estar. Não, tem que estar em seguida, tem que estar ontem na seleção, em seguida não, não dá para esperar. Não tem como não estar. Quer dizer, então eles têm jogadores, eles são melhores do que o Grêmio. Ele vai ser convocado. Eles são melhores do que todos, do que o Palmeiras, do que o Inter, do que... E muito melhores do que muita mais, muitos outros times lá. Esse foi o grande problema que o Grêmio enfrentou ontem. Pegou um time que é melhor do que ele, que disse, olha aqui, hoje tu não vai jogar. Tu pega aqui os outros, faz 70, 80% de poste de bola, hoje tu vai correr atrás da bola. E botou o Grêmio na roda. Quantos gols teve chance de fazer o Flamengo ontem? Quantos chutes o Grêmio deu no gol dentro da arena, com 60, 50 mil pessoas no primeiro tempo? Deu dois só. E sem perigo. O rapaz aqui que foi para o intervalo, o goleiro, não sabia o que ele estava fazendo ali, cobraram ingresso para ele. Então, essa foi a diferença do jogo ontem. Pode mudar? Pode. O mata-mata permite isso. Pode mudar. Vai lá, faz um gol, se fecha, ganhou, acabou. Pode. Mas na letra fria do futebol, o Flamengo é melhor do que qualquer time brasileiro. O Guerrinha também. Mas muito melhor do que qualquer time brasileiro. Olha, eu sou um fã incondicional, acho que é o melhor jogador de futebol brasileiro, o Everton. Ele precisou trocar de lado ontem. O gol dele saiu pelo lado direito, o gol do Grêmio. Porque o Rafinha disse, não, aqui tu não vai jogar. Mandou bem o Rafinha. Tu não vai jogar. Muito bem. Para te ver quem é o Flamengo, cara. Tem uma questão de ganhar. Nós estamos achando aqui. O goleiro foi mal, o fulano tinha que jogar mais. Não, não, não. O que o Grêmio precisa corrigir para o dia 23 é que o Flamengo jogue menos do que... O Flamengo Jogーン Tchau, tchau.